Música Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo E nas mãos, mais uma vez, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Bom dia para você que está acompanhando a TV Evangelizar Ativemos a missa cedo com o padre Reginaldo Manzotti E agora nós vamos ter o momento da Santa Chagas Novena da Santa Chagas de Jesus Na sequência, Santa Missa com o padre Reginaldo Manzotti Meio dia e dez, contemplação da Santa Chagas À tarde teremos pregação com o padre Rodrigo Natal Terço da Santa Chagas com Ironias Pudaro e Irmã Andréia Pregação com o padre Pierre e Maurício Dezessete horas, adoração com o padre Reginaldo Manzotti E às dezoito horas A Santa Missa para coroar A oitava festa de Jesus da Santa Chagas Você que nos acompanha em todo o Brasil Quero convidar você Agora a fazer o seu pedido de oração 41-321-6060 41-321-6060 Quero acolher de forma muito especial Três cidades que passaram a nos acompanhar Nesses últimos tempos Porto Seguro na Bahia nos acompanhando Vamos saudar Porto Seguro com a salva de palmas Umu Arama, canal 24 E essa semana também Francisco Beltrão e Palmas Que também nos acompanha pelo canal aberto Quero acolher com a salva de palmas também O padre Ubiratã Bom dia padre, seja bem-vindo Bom dia E já quero aqui também Passando o microfone para a Lilia Para nós darmos início A essa novena de Jesus da Santa Chagas Amado Jesus Senhor das Santas Chagas Quisestes conservar Em vosso corpo glorioso As cicatrizes das vossas cinco chagas Para que sejam Uma lembrança de vossa paixão Uma prova de vossa ressurreição E da vitória sobre a morte e o pecado Por vossas chagas benditas Vos consagro a minha vida e ações Dores e sofrimentos Para que a cada dia Eu possa vos servir E propagar o vosso amor Eu vos entrego Todo o meu ser A minha liberdade A minha memória O meu entendimento A minha vontade Dispõe de mim Como quiser Senhor Ajudai-me na missão De mensageiro Da devoção As vossas santas chagas Dá-me um coração grande Generoso Humilde Que possa se compadecer E acolher os que necessitam Levai-me onde quiseres ir E colocai em minha boca As palavras que quiseres falar Fazei Senhor Que trazendo sempre impressos Na mente e no coração As vossas santas chagas Eu tirei delas Abundantes frutos De graça E de virtude Para mim E para todos Que eu visitar Em vosso nome Fazei Senhor Que venerando na terra As vossas santas chagas Mereçamos gozar no céu O fruto redentor Do vosso sangue Amém Bom dia Povo amado de Deus Bom dia Pode ser mais forte Bom dia Bom dia Sejam todos Muito bem vindos Aqui ao santuário De Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas Você que nos acompanha De casa Pelas redes sociais Através da TV Evangelizar Pelo Youtube Seja muito bem vindo Mesmo distante O seu coração E a sua intenção Se encontra Aqui presente Conosco A cada um de vocês Também que se dirigiu Aqui neste momento Para este santuário Seja muito bem vindo As caravanas Que vieram De todos os lugares Do país Até mesmo de fora Para rezar Nesses momentos Nesses dias Intensos E fortes De oração Receberam Tantas graças Receberam De Jesus Das Santas Chagas Tantos milagres Tanta força Para continuar Na caminhada E aqui vieram Testemunhar Sejam todos Muito bem vindos Você que nos acompanha Jesus das Santas Chagas Lilian Que vai nos acompanhar Neste momento De oração Seja bem vinda Obrigada Bom dia padre Bom dia povo de Deus Você que veio De perto E de longe Sejam todos Muito bem vindos Ao santuário Nossa Senhora De Guadalupe E Jesus Das Santas Chagas Nesta oitava Festa De Jesus Das Santas Chagas Quem está feliz De estar aqui Diga eu Eu Isso mesmo Então vai pegando O seu terço Vai acalmando O seu coração Silenciando Para entrarmos Num espírito De oração Neste terço Que rezaremos Por você E com você Essa novena De Jesus Das Santas Chagas Para entrarmos Então No momento De oração É preciso Que a gente Clame E peça Ajuda A intervenção De Deus Vamos então Clamar Em nosso meio O Espírito Santo Para que venha Com o seu fogo Abrasador Para que nos conduza Para a vontade Dele E não a nossa Clamando O Espírito Santo Então Vamos nos preparando Nos aquecendo Para este momento Bonito De oração Espírito 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 Santo De Deus Chame com fé Espírito 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 Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo, vai acalmando o seu coração, silenciando, entrando em Espírito de oração, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu sentir, Espírito, Espírito Santo, faz um renovo em mim, vem Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo, 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 vamos iniciar a nossa novena, nos voltando para o ícone de Jesus das Santas Chagas, que nos acolhe a cada um de nós, que está aqui por você, está aqui por suas intenções e por suas necessidades, iniciemos então esta novena, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Por vossas Santas Chagas, vossas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde, Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor, carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade, nas vossas Santas Chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades, em vossas Santas Chagas Senhor, coloco minha família, envolvei Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal, e nesse breve instante de silêncio, dirija o seu coração para as Chagas Redentoras de Jesus, rasgue o seu coração e a sua alma, diante de Deus, que está aqui para acolher os seus pedidos, para acolher as suas necessidades, Ele sabe do que cada um de nós necessita, mas deseja que a gente se dirija a Ele, se apresente a Ele com amor, com fé e com esperança. O que é que o seu coração mais deseja, mais necessita, o que é que a sua alma grita de necessidade para Deus, apresente diante de Jesus e de suas Santas Chagas, que tem o poder do impossível, que tem o poder para realizar todas as coisas que os seus filhos e filhas necessitam. Então não tenha medo de depositar diante de Jesus, aquilo que você mais deseja e necessita. Toda cura que você anseia alcançar, a graça que você deseja e necessita, coloque diante do Senhor, Senhor, neste momento. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito destes sinais de amor, vosso curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Iniciamos, então, o nosso texto, expressando a nossa fé, dizendo juntos, creio em Deus Pai. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos, amém. E para darmos início a este primeiro mistério, do texto de Jesus das Santas Chagas, coloco como intenção, pela nossa juventude, quantos perigos tem cercado os nossos jovens, as nossas crianças, que são o futuro do nosso país, o futuro da nossa igreja, aqueles que tanto amamos, estão cercados de coisas que oferecem uma vida fácil, que oferecem prazeres momentâneos, e tanto dos nossos jovens tem se perdido. Você que se encontra em casa ou aqui no santuário, aflito com conhecidos, com parentes, com seus filhos, com jovens que vocês viram crescer e hoje se encontram perdidos, sem saber que direção seguir, porque optaram por caminhos duvidosos que os levaram a momentos de sofrimento, e também aqueles que os amam a sofrerem. Entregue diante de Jesus, aqueles que você conhece, que estão em situações difíceis, situações complicadas, que o ser humano não consegue resolver muitas vezes, mas através da ação de Jesus das Santas Chagas, de seu poder redentor e misericordioso, nós sabemos que há solução, nós sabemos que há cura, nós sabemos que tudo pode mudar para o melhor. Então, entreguemos diante do Senhor e de suas chagas redentoras, os nossos jovens, para que encontrem o caminho certo de suas vidas, para que vejam que seguir a Deus, seguir os seus propósitos, vale a pena, vale a vida, vale a nossa dedicação. Então, neste primeiro mistério, rezemos juntos pela nossa juventude. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado, Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado, das tuas Santas Chagas. Vem a vitória, Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado, Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado, das tuas Santas Chagas, Vem a vitória. Senhor Jesus, nesta dezena, queremos te entregar a vida de cada uma das pessoas que disseram sim a seu projeto de amor e salvação, nesta oitava festa de Jesus das Santas Chagas, por suas Chagas fomos curados, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes o que cada um de nós necessitamos, cura-nos Senhor, liberta-nos Senhor, restaura-nos Senhor, por suas Chagas fomos curados, e te pedimos que derrame graças e bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Rezemos juntos, Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Venha derramar o teu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Venha derramar o teu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Por tuas chagas de amor Por tuas chagas de amor Neste terceiro mistério, nós lembramos aqui Das pessoas que se encontram enfermas Que se encontram feridas Que tem o seu corpo abatido pela doença São tantas enfermidades hoje em dia Que acometem o nosso povo Que causam tanta dor e sofrimento Em nossas famílias Pessoas que se encontram acamadas Lutando durante tantos anos Contra doenças terríveis e agressivas Você que passa por uma situação dessa Ou possui algum familiar Algum amigo, algum conhecido nessa situação Entregue esta necessidade Dessa pessoa ou a sua mesma Para o Senhor das santas chagas Para o Senhor das santas chagas Jesus que sofreu por amor A cada um de nós Ele trouxe no seu corpo A dor e a ferida de nos amar Então, una o seu sofrimento Ao sofrimento de Cristo Pedindo a Ele O alívio e a consolação De que você tanto necessita Para viver neste mundo Dando o seu testemunho De fé e devoção Ao Senhor Jesus das santas chagas Peça a Ele Para que toque Nas suas feridas Nas suas enfermidades Nas chagas Que a doença Trouxe ao teu corpo A tua mente Ao teu espírito Entregue diante de Jesus A sua situação Ou daquela pessoa Que você sabe Que necessita Para que ela seja tocada Pelas chagas Redentoras E abundantes De misericórdia De Jesus Rezemos então Por todos aqueles Que necessitam Do alívio Do sofrimento Neste mistério Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar. Senhor Jesus, nesta dezena queremos te entregar todos os voluntários, colaboradores, técnicos, produtores, câmeras, diretores, administradores, todas as pessoas, enfim, que estão trabalhando com muito amor e devoção para esta oitava festa de Jesus das Santas Chagas. Vamos colocar nas chagas do teu coração, ao nosso agradecimento, a nossa gratidão, o nosso amor ao servir a sua igreja, Senhor. Vamos colocar o Padre Reginaldo Manzotti em oração, todos os sacerdotes, pregadores, missionários, nesta obra que é uma fonte de espiritualidade em Deus, evangelização e caridade. E principalmente, Senhor, vamos te entregar a vida de todos os associados que tanto colaboram com esta obra de evangelização e também as mensageiras da Capelinha de Jesus das Santas Chagas que propagam com muito amor e devoção as suas chagas para todo o mundo. Rezemos juntos, Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Se o teu sangue curar toda a ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda a ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda a ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda a ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Neste quinto e último mistério, eu convido cada um de vocês a rezarmos juntos pela nossa igreja, mas de modo muito especial e particular pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Nós temos que rezar muito por este homem que leva nos ombros e no coração a missão de pastorear a igreja de Cristo. Imaginem, gente, a dificuldade, a grandeza desta missão que este homem assumiu com todo amor. Nós temos que ter um carinho e uma devoção muito especiais pelo nosso Santo Padre, o Papa, seja ele quem for e hoje o nosso Papa Francisco. Rezemos para que ele tenha fé, tenha esperança, tenha caridade de continuar intercedendo e conduzindo a igreja de Jesus pelo mundo inteiro. De levar aos quatro cantos do mundo o Evangelho salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa, para que ele tenha saúde, para que ele, com o peso da idade e da enfermidade, não desista, não desista, não desanime, não deixe de perseverar na sua missão e continue intercedendo, conduzindo a igreja católica, a igreja de Cristo. Rezemos por ele que é nosso guia, nosso pastor, é o doce Cristo aqui na terra. Rezemos por toda a nossa igreja, pelos bispos do mundo inteiro, os padres, diáconos, os seminaristas que se encontram em formação para assumir esta missão tão bonita, trazida por nós, pelo próprio Jesus, que confia a sua igreja a missão de continuar evangelizando, levando a sua palavra a todos aqueles que necessitam, que a nossa oração alcance estes homens de Deus, para que continuem perseverando na sua santa missão. Rezemos juntos, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Para curar as de nossas almas, amém. Se você acredita no poder misericordioso e redentor de Jesus, diga com força, amém. 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 Eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, foi por ti porque Eu te amo, ninguém te ama como eu, Senhor Jesus, Deus de bondade e misericórdia, é meditando A tua paixão que entenda o verdadeiro sentido do amor, um amor gratuito, comprometido e Sem limites pela humanidade, um amor levado até as últimas consequências na cruz Senhor, envolve-me no teu mistério de amor e revela-me o que precisa ser mudado, transformado E renovado em minha vida, fortalece minha vontade, ilumina minha reta intenção Permita-me refugiar nas tuas santas chagas, que são as marcas do teu grande amor por mim Faz-se, Senhor, que contemplando a chaga da tua mão direita, eu deseje crescer no amor caridade Fundamental para a santidade, faz-se, Senhor, que contemplando a chaga da tua mão esquerda Eu desenvolvo a mansidão para refrear minhas paixões Faz-se, Senhor, que contemplando a chaga do teu pé direito, eu deseje crescer na fé Faz-se, Senhor, que me comprometa a realizar a cada momento o que teu Pai e meu Pai espera de mim Faz-se, Senhor, que contemplando a chaga do teu pé esquerdo, eu renove a esperança Que encoraja diante das perturbações, preocupações e tribulações da vida Faz-se, Senhor, que contemplando o teu lado aberto, eu busque ser humilde, como o teu coração é humilde e manso Senhor, basta uma gota do teu sangue redentor e eu serei curado Senhor, basta uma gota do teu sangue redentor e eu serei libertado nas tuas santas chagas Amém Senhor, basta uma gota do teu sangue redentor e eu peguei. A minha fé Sei que uma gruta do teu sangue redentor Pode fazer um milagre acontecer Meu Senhor Cante com fé Faça uma gruta do teu sangue E eu serei curado Faça uma gruta do teu sangue E eu serei libertado Nas tuas santas chagas Em a vitória Faça uma gruta do teu sangue Canta forte, igreja! Faça uma gruta do teu sangue E eu serei curado Faça uma gruta do teu sangue E eu serei libertado Nas tuas santas chagas E eu serei curado E eu serei curado Faça uma gruta do teu sangue E eu serei curado Faça uma gruta do teu sangue E eu serei libertado Nas tuas santas chagas Venha em a vitória E eu serei libertado Das tuas santas chagas Venha em a vitória Venha em a vitória Nas tuas santas chagas Nas tuas santas chagas Nas tuas santas chagas Nas tuas santas chagas Entrego-me a saúde Nas tuas santas chagas Nas tuas santas chagas Entrego-me a vida E proclamarei a tua vitória Faça uma gruta Faça uma gruta do teu sangue E eu serei curado Faça uma gruta do teu sangue E eu serei libertado Nas tuas santas chagas Venha em a vitória Faça uma gruta do teu sangue E eu serei curado Faça uma gruta do teu sangue E eu serei libertado Nas tuas santas chagas Venha em a vitória Repita comigo Jesus Jesus Por vossas santas chagas dolorosas Por vossas santas chagas dolorosas Dá-nos fortaleza na fé Dá-nos fortaleza na fé Jesus Jesus Por vossas santas chagas gloriosas Por vossas santas chagas gloriosas Dá-nos confiança na vitória Dá-nos confiança na vitória Vamos dar uma grande salva de palmas A Jesus das santas chagas Que ele derrume graças e bênçãos Sobre as nossas vidas Sobre as vidas de cada um que veio de perto e de longe Viva Jesus das santas chagas Viva! Viva Jesus das santas chagas Viva! Viva Jesus das santas chagas Viva! Meu irmão, minha irmã Mesmo para aqueles que não conseguiram tocar no ícone Que não conseguiram se aproximar Não desanime Não desanime, não fique triste Não saia daqui cabisbaixo Porque o Senhor Jesus alcança cada um de nós Pode ter certeza absoluta O Padre fala isso com convicção De que você que está lá na entrada do santuário Lá fora Você que está em casa Você que nos acompanha pelos meios de comunicação Não se sinta distante de Jesus Jesus não está longe de você Ele te toca Toca no fundo da sua alma Toca no seu coração Toca na sua mente Ele te banha com o sangue derramado de suas santas chagas Então, não saia daqui entristecido Porque não conseguiu se aproximar do Senhor Porque na verdade Ele esteve com você Lhe tocando o tempo todo Então, agradeça ao Senhor Viva Jesus das santas chagas Viva! Palmas para o Senhor Viva Jesus das santas chagas Viva! Viva Jesus das santas chagas Viva! O Senhor está em nosso meio Para nos abençoar Para nos santificar Para dizer Que a nossa vida Vale a pena Ela deve ser bem vivida Não deve ser jogada fora Então, você que está esperando Pela bênção do Senhor A acolha com devoção A acolha com humildade A acolha esperando Que a bênção do Senhor O toque espiritual de Jesus Vai mudar a sua vida Tenha essa certeza no seu coração Tenha essa certeza De que o toque de Jesus Pode transformar tudo Então, prepare-se Para esta bênção Mesmo distante Sabendo que o Senhor Pode transformar a sua vida Assim como transformou A água em vinho Trazendo alegria Para os participantes Da boda de Caná Ele pode transformar A sua vida A sua situação Daquilo que parece ser nada Para o melhor vinho De todos O vinho que ninguém Esperava receber Então, acolha Com carinho Acolha Com devoção Acolha com humildade Esta bênção De Jesus Das Santas Chagas Que derrama Sobre cada um de nós O seu sangue Redentor Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Filho E Espírito Santo Amém Viva Jesus Das Santas Chagas Viva 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 o nosso Senhor Viva Ergamos nossos braços O meu sangue Redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Venha derramar O meu sangue Redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Como as chagas De amor Eu quero lembrar você que está em casa É só o tempo de nós prepararmos aqui o altar do santuário Já estaremos dando início a Santa Missa Com o Padre Reginaldo Mazotti Ei, você que nos acompanha em todo o Brasil Estamos na oitava festa de Jesus das Santas Chagas Torne-se um associado e nos ajude na evangelização O telefone está aparecendo aí O telefone é muito fácil 41-3221-6060 Nós queremos chegar em muitos lugares Muitas cidades De forma especial Quero mandar um grande abraço para o Moarama Canal 24.1 Passou a nos acompanhar há pouco tempo Vamos aplaudir a cidade de Moarama, minha gente A cidade de Porto Seguro Na Bahia Também passou a nos acompanhar Pelo canal aberto Vamos aplaudir Porto Seguro E durante essa semana A cidade de Francisco, Beltrão e Palmas Também passou a nos acompanhar pelos canais abertos Aplaudamos, meu povo É a evangelização chegando em muitos lugares Por isso, torne-se um associado E nos ajude a evangelizar Vamos cantar Vem controlar todo o meu ser Só preparando o nosso coração Está quase tudo pronto Daqui três minutinhos Comentário inicial Santa Missa Com o Padre Reginaldo Mazotti Ego os braços, minha gente Vamos clamar ao Espírito Santo Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver Vem dirigir o meu viver Vem Espírito Santo Espírito Santo O meu pensar O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu falar O meu sentir O meu sentir O meu agir O meu agir Ego os seus braços Vem forte, vai Espírito Vem Espírito Santo Espírito Oitava Festa de Jesus da Santa Chagas Apoio Cultural Peregrina Brasil Turismo Telefone 0-11-2942-8332 Condor tem sempre muito mais Unifama Centro Universitário A construção do saber Armarinhos Notari Compre online Armarinhosnotari.com.br E Shopping Novo Batel O shopping mais charmoso da cidade